Olá, eu sou Maria Elizabeth, extensionista da Imater e trabalho no Municipal de São João da Ortiga. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita muito prática, mas muito nutritiva, utilizando o Oropronobis. Os benefícios do Oropronobis são inúmeros e é uma planta muito fácil de ser cultivada, pode ser cultivada até mesmo no quintal de casa. Hoje nós vamos preparar uma crepioca, mas o Oropronobis pode ser utilizado em várias preparações, como bolos, refogados, ensopados, massas, pães, saladas ou simplesmente comer a folha in natura. Para preparar essa crepioca, nós vamos precisar de dois ovos, duas colheres de sopa de tapioca, uma pitada de sal, uma colher de chá de orégano e aqui o orégano, ele pode ser substituído por cebolinha verde. E por último, vamos precisar de oito folhas de Oropronobis rasgadas. Vamos quebrar os ovos. Bater ligeiramente. Vamos acrescentar as duas colheres de sopa de tapioca. Bater mais um pouquinho. Vamos acrescentar uma pitada de sal, o orégano, que é o tempero que vai dar o sabor hoje na nossa crepioca. E por último, vamos acrescentar as folhas de Oropronobis rasgadas. Mistura tudo muito bem. Como eu falei, é muito simples, muito prática, mas é uma forma de estarmos utilizando o Oropronobis no dia a dia, na nossa alimentação. O próximo passo é levarmos essa mistura para uma frigideira untada com manteiga, para cozinhar. Nós já temos aqui, então, a frigideira untada com manteiga, em fogo médio, já está aquecida. Vamos acrescentar a massinha da crepioca na frigideira. Então já temos a massinha firme, podemos virar para cozinhar do outro lado. Então já temos aqui a nossa crepioca prontinha. A crepioca, ela pode ser servida no café da manhã, lanche da tarde ou até mesmo no jantar, como preferir.